Ser bilíngue não é só saber falar dois idiomas, é saber falar a língua do outro. Crianças que crescem em um ambiente bilíngue, além das habilidades linguísticas e acadêmicas, desenvolvem a capacidade de ter empatia. Todos falamos em deixar um mundo melhor para os nossos filhos, o que é muito importante. Mas oferecendo uma educação bilíngue, treinaremos em nossos filhos também a capacidade de se colocar no lugar novo. De ter empatia. E assim também deixaremos filhos melhores para o nosso mundo. Venha ser bilíngue você também! Tchau! Obrigado.